Esse é o DJ famosinho porra Eita E piranha Chave as pirãs do 32 Chave as pirãs do 32 Chave as pirãs do 32 Pelo pra sua puta Chave as pirãs das casas Chave as pirãs do paraíso Chave as pirãs do grão parar Chave as pirãs do 40 Chave as pirãs do 34 Chave as pirãs do 32 Esse é o 2F do Youtube Isso a Globo não mostra Nova novinha levadinha As casas novas, as casas novas Nova novinha levadinha Do paraíso, do paraíso Tu que na chota, na chota, na chota Na chota o que na chota Na chota, na chota, na chota Tu que na chota, na chota Na chota o que na chota Na chota, na chota, na chota Famosinha, ele te taca Vem cá, xenca, 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 xerequinha Vavavinha levadinha Vem cá, xenca, 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 xerequinha Vem cá, xerequinha Vem cá, xerequinha Eee, Pirael, famosinho que tá te rogando, hein? Eee, o DJ famosinho Sabe as piranhas do trinta e dois Sabe aspirando 32 Sabe aspirando as casas novas Sabe aspirando o paraíso Sabe aspirando o grão parar Sabe aspirando 40 Sabe aspirando 34 Nova rovinha levadinha Tu três dois, tu três dois Nova rovinha levadinha Nas casas novas, casas novas Nova rovinha levadinha Do paraíso, paraíso Tu quer na chota, na chota, na chota Tu quer na chota, na chota Na chota o que na chota, na chota Na chota o que na chota, na chota Na chota, na chota Quem engana DJ famosinho Ele te taca, o peru Quem engana DJ famosinho Ele te taca, o peru O peru O peru Uma rovinha levadinha Vem cá, jemca, jemca, jemca XEREQUρα Vá lá vinha, levadinha Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, xerequinha Vem cá, xerequinha Vem cá, xerequinha